Onde quer que for, aonde você for Eu não vou te deixar Por onde quer que for, eu vou te encontrar Eu vou te achar Por onde quer que for, eu vou te achar Por onde quer que for, eu vou te encontrar Por onde quer que for, aonde você for Onde quer que for, aonde você for Onde você for, aonde você for Eu vou estar Aonde você está Eu vou te achar Por onde quer que for, eu vou te encontrar Eu vou te achar Por onde quer que for, aonde você for Eu vou te achar Por onde quer que for, eu vou te encontrar Eu vou te achar Por onde quer que for, eu vou te achar Eu vou te achar Eu vou te achar Eu vou te achar Você é você, você pode até correr Mas não se esconder Mas não se esconder Você não pode se esconder de mim Por onde quer que for, aonde você for Onde quer que vá, aonde você vá Onde quer que for, aonde você for Onde você for, onde você for E se inscrever no meu canal Até mais, beijo